Dentro de pouco, um grupo grande de estudiantes vai abandonar a roupa para prosseguir no estúdio do exterior. Está importante para informar os estudiantes que aqui, arriba a algum ponto importante, que o hobby viaja, não está voando para si para adelante. O ponto no aqui está crucial para os estudiantes no exterior como está bom informar, arriba a opção no Coutinho. Uma vez a estabelecer na mesa no exterior para um período de mais ou menos 4 anos ou mais. Durante o ano, os estudiantes estão estudando para os estudiantes de Aruba. E tem casos que não é importante para o status para o emigração, que é bom reglado. Agora, você está em sala e fevereiro. Agora, você está em sala e fevereiro. E você está em sala e fevereiro. Se você não escreve na Aruba, você não escreve na Holanda ou na corso, que é algum de um estudiante ou diferente de um estudiante. Ou seja, você tem o papel que o trabalho é um bom reglamento. Você está em sala e fevereiro. Você está em sala e fevereiro. Você está em sala e fevereiro. Se você está em sala e fevereiro. Então, você está em sala e fevereiro. Reino, mas também os estudantes não abandonam a Aruba para, por exemplo, a América ou as áreas da América Latina. Quando você sair para o Reino, você é o mesmo curso. Se você estudia na igreja, na América, na Colômbia, na Venezuela, na Cássia, na Costa Rica, é importante que os estudantes não tenham consciência de que você vive para o Aruba, você escreveu mensagens e procurava ter um status também legal no país. Isso aqui é diferenciado para o país, mas talvez eu tenha um FISA de estudantes também, isso aqui está um bom comprovar que eu estar no país, residenciando um período que merece para estudar, então isso aqui é importante que eu tenha um problema com o status no país para estudar, durante o período que eu vou estudar. A primeira maneira que eu vou estudar isso também, o FISA e o TACAI não tem validez, mas agora eu vou mostrar bem para a Aruba e o processo para escrever, isso é muito importante. Tem quadro que não tem também, é importante para os estudantes não terem bom contato com o Embajador de Reino. Em caso de que nós temos uma Embajada em diferentes países, que há esta América, que é uma grande, tem um consulado general na América. Para dar um exemplo na América, nós temos uma Embajada em Washington, mas tem um consulado general na Miami, também tem um consulado general na Aruba também, mas tem um consulado general na San Francisco. assim, tem um caminho diferente que eu vou tomar contato com a Aruba para registrar como o Holandês, residenciar no país, na Embajada, ou na consulado general. Mas se algo passa, não tem que registrar, acaba. Justo mais amplo, no momento em que eu perdo o passaporte também, como estudante, eu tenho acudição para a Embajada, para o consulado general, para dar um passaporte novo. Então, isso é um trâmite que eu toco no lugar. Então, isso é muito útil se você registrar aqui, na Embajada, aqui. E o que é importante, caso de perder o passaporte, sempre tem um copo de um passaporte que vai perder. É isso aqui para o digital ou hardcopy. Para em caso de que um estudante perde o seu passaporte. E como estudante, pode apresentar o copo aqui com facilidade e trâmite para receber uma duplicação do seu passaporte. Para a vida estudante também é importante que a Embajada pode ajudar, e na tabela disposta para ajudar sempre. Se surge qualquer caso, caso de um consulado também, se eu vou, por exemplo, eu vou cortar algo que passa a Cuba, vou tomar contato na sala onde eu devia lançar, com essa informação de eu ir. De forma que eu também vou gerar a ajuda de Embajada. E a Embajada não dá para procurar para cada vez, um par de vezes para um ano. Tem contato entre o país, se o país tem atividade cultural de ser organizada, que também é de ordem de invitar a Europa, porque é de manter contato com o Reino, o que é importante também como o olandês. Se um estudante não tem um status legal do país na onde está residenciado, tem uma possibilidade grande que a autoridade o saque o estudante fora do país e manda back a Cuba. O mestre tem na conta que se o estudante vira malo ou faça um acidente e saque ele está arriba do seu próprio gasto, a Embajada não olandês não está obrigada para a ajuda financeiramente, mas se o indica aqui o caso da Patuma e qual instância para um caso assim.